Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. Hoje o assunto é polêmico, pois vamos falar sobre filmes que nem deveriam existir. E pra isso eu trouxe o homem de um canal que talvez não deveria existir, o Marcelo da Batcaverna. Ui, rapaz! Olá, pessoas, aqui é o Marcelo da Batcaverna, me rindo todo aqui. Me rindo. E assim, né, tem certos universos aí, né, franquias que eu acho que não deveria existir, né, mas eu não vou falar aqui o nome. Bah! Batman! Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Também temos aqui mais uma peça maravilhosa pra fechar esse time. E esse é um cara que, pô, felizmente ele existe aí. Fechar? Tu vê só, né, Léo? Tu vê como é que é, né? Vai fechar o time e agora eu não sei quem que é o excluído, Lucas. Ai, 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 ai. Será que o Léo quis fazer uma piadinha que talvez um dos participantes não deveria existir? Ah! Eu acho que o Léo vai querer que a gente resolva, sabe como? Com os dois na lona. O cara é foda, patroa! Um ataque de oportunidade, hein? Gênio! Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Dois na lona. Dois na lona. Dois na lona. Eu vou falar primeiro o cara que deveria existir, que é o Lucas Maia do Refúgio Cult. E agora eu vou falar o cara que não deveria existir, por favor, Bruno. Obrigado, gente, pelo apoio que vocês sempre me dão. Sempre um prazer, Bruno. Mentira! Tá, mas peraí, desculpa que a gente tá zoneando toda essa apresentação aqui, porque depois que a gente fala o nome da pessoa, ela tem que falar alguma coisa. Lucas? Não, eu ia falar. A gente selecionou algumas centenas de filmes, né, que não precisavam existir aqui. Metade dos filmes da Marvel dá quanto? Uns 15, pelo menos? Polêmicas! Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. É isso que eu gostava, isso aí. Eu sei que o Marcelo vai discordar de ti, né, Lucas? Porque, segundo o Marcelo, nenhum deveria existir. Nenhum, é, exatamente. Jogou na roda. Tá, Lucas, abre aí, então. Por que que metade dos filmes da Marvel não precisariam existir? E aí eles não me apresentam, é isso. Obrigado. Ah, tu já não falou! Cara, tu falou a presidência inteira, velho. Tá, calma, calma, tá ficando bravo. Bruno, fala alguma coisa, Bruno. Lá, pessoas, aqui é o Bruno, dois na lona. Uma vez eu tentei ligar pro Lucas, às três da madrugada, numa terça-feira ele não me atendeu. Nossa! Foi muito legal. E tu ainda acha estranho isso? Não. Eu pedi desculpas pra ele, eu acho uma vergonha, cara. O cara me ligar três e meia da manhã de uma terça-feira e a pessoa não atender é sacanagem mesmo. É. É, enfim, peço desculpas publicamente. Se o cara disser que não tá em casa, é uma mentira, né? É. Cara, mentir que tá dormindo, né, velho? Pô, quem é que dorme às três da madruga também? Não, é sacanagem, pô. Mas eu quero começar, de verdade, esse podcast aqui, entendendo do Lucas por que ele acha que metade dos filmes da Marvel não precisaria existir. Cara, eu sei que as pessoas me odeiam por isso, né, e tal, vão me odiar, mas... E você, cada um dos integrantes que estão nessa mesa imaginária desse podcast tem o mesmo raciocínio que eu, a mesma opinião que eu. Verdade. Véio, lançaram um filme do Bruce Lee, cara, da Marvel, não precisava pra mim. Eternos não precisava, tipo assim, Viúva Negra, tipo, não precisava. Capitã Marvel ruim, é, que é mais... Tá, não, peraí, mas deixa eu ver se eu entendi. Não precisaria existir porque é ruim, ou tu acha que a própria ideia de se fazer um filme desse personagem não faz sentido? Porque assim, eu concordo contigo que o filme da Viúva Negra não precisava existir, ele veio muito depois do que ele deveria vir. E ainda tem a questão da Capitã Marvel ser um filme ruim, mas eu acho que ele deveria existir, entendeu? Por quê? Justifica sua resposta. Porque daí é uma introdução de um personagem novo, né, eles querem contar essa história aí. Como a Marvel precisa botar um monte de personagem pra, sei lá, fazer os filmes deles, faz sentido a existência desse filme. Eu acho que a questão de não fazer sentido a existência do filme tipo A Viúva Negra é justamente porque a gente já viu a história dela, a gente já viu ela morrer, aí os caras voltam com essa história. Achei válido. Mas não é o mesmo filme de origem que nem os outros 300 filmes da Marvel? Não, o meu problema é isso, tipo assim, eu sei que hoje Lucas não é público-alvo e tal, beleza, sabemos disso, né? Mas é exatamente isso que o Marcelo acabou de falar. São filmes iguais, Ctrl-C, Ctrl-V. Os próprios filmes do Homem-Aranha, o primeiro lá de Volta ao Lar, o segundo lá, Far From Home, são filmes qualquer coisa, filme peido na Far Off e tal. Então, né, tipo assim, eu acho foda quando surge um Guardiões da Galáxia, quando surge... Eu acho que é só Guardiões da Galáxia que eu vou citar. Não, assim, o Homem de Ferro que copiou o Batman Begins é legal até. Ah, para, mas não, 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 não desvirtua a conversa, pelo amor de Deus. É igual, é o mesmo filme, eles viram um filme que deu certo, com um diretor muito melhor, aí fizeram uma coisa, ah, pô, a gente podia fazer um filme parecido. Fizeram um que deu mais certo ainda daí, né? Não, o Batman Begins é infinitamente melhor que o Homem de Ferro. Ah, eu falei que deu mais certo, né, não que é melhor. Não, eu vou dizer uma coisa, hein, para mim Batman Begins e Homem de Ferro o primeiro, pau a pau de qualidade, não tem muita diferença não. Eu também acho. Meu Deus, nossa, estão maluco. É legal, é bem legal o primeiro. Não, 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 peraí, o que que é a diferença? A única coisa que pesa para baixo o filme do Homem de Ferro, que talvez não seja tão bom, é justamente o vilão, que é meio fraco, mas toda a motivação do personagem e construção dele é muito bom. Eu vou dizer uma coisa, hein, Robert Downey Jr., carisma maior que Christian Bale, ponto. É isso. Ah, e John Favreau melhor que Christopher Nolan, então, é isso também? Não. E tem Gary Oldman, e o elenco adjuvante do Batman Begins. Não, não, mas tu quer falar de Christopher Nolan, eu posso lembrar da cena de batalha do filme Batman Begins, quer lembrar disso também ou não? Não, eu posso lembrar dos outros, muitos outros pontos positivos melhores, que tu só pode falar uma coisa ruim, que é as cenas de luta. A única coisa que a pessoa fala ruim. Não, eu acho que tem as cenas de luta que é fraco, eu acho que o filme divide não muito bem a questão dos vilões, que não sabe muito bem quem é o vilão principal, tem ali um, vai pro outro. Lembrando que tem Jeff Bridges, hein, no primeiro Homem de Ferro. É, e o maior problema do Homem de Ferro primeiro é justamente o Jeff Bridges, que foi meio que escanteado, né? O cara é um p***tor, p***tor dispensado. Aquele papel broxol dele lá, né? Não, mas assim, isso que a gente falou do universo, assim, é aquela coisa dos filmes que metade a gente não lembra, cara. A gente assiste, foi o que o Marcelo falou brilhantemente num podcast antigo, que é o Fast Food, da Marvel, né? É o Fast Food. Ah, mas... Cara, o cara, quando ele chega ao ponto de se auto-referenciar e fala brilhantemente... Foi o que o Marcelo brilhantemente falou. Pariu, né? Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Cara, sabe o que me incomoda? O filme que poderia ter sido resolvido em outra história. Em outro filme, entendeu? Ele não tem relevância suficiente pra ter o seu próprio filme. E pra mim, sei lá, talvez os dois Homem-Formiga, eles caiam nessa categoria aí, mas deve ter um monte de outros filmes da Marvel também, que eles podiam ter feito meio que um apanhado, sabe? Assim, ah, apresentamos esse personagem, mas talvez ele não precise de um filme só dele. O Homem-Formiga e a Vespa nunca vai entrar na minha mente que esse filme deveria existir. Esse daí não. Concordo. Isso aí não. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas olha só como a Marvel, ela é meio, sei lá, meio bipolar, né, cara? Ou eles fazem um filme de origem, que, sei lá, nem tem tanta história assim, porque é a mesma história copiada várias vezes por um personagem, ou eles fazem o filme do Eternos, que é um filme de origem, só que tenta explicar 715 personagens e aí não explica ninguém direito. É, aí também tem esse problema. Nossa, eu achei que tava descrevendo a Liga da Justiça. Pra tu ver que até nisso a Marvel copia a DC, né? Até nem fazer um filme de equipe que é uma merda, né? Foda, 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 foda. Complicado. Mas voltando à polêmica Batman e Homem de Ferro, a gente tem que levar em consideração a expressão de cada um desses personagens, né? Porque fazer sucesso com Batman é relativamente mais fácil do que fazer sucesso com um personagem que não era tão mainstream, que era Homem de Ferro. É, isso é verdade. Muito. Cara, eu falei sério, pra mim, o Homem de Ferro, o Marcelo falou, ah, o Homem de Ferro copiou o Batman. Copiou e deu muito mais certo. Muito mais certo. Assim, não dá nem pra comparar pra mim as duas coisas. Não, peraí, agora a bilheteria, o filme é melhor, então. Não, não, mas deu mais certo em qual questão? Ah, qual o sentido? Não, pra mim ele não virou um monte de coisa melhores. Mas, deu mais certo, tendo em vista os resultados, tendo em vista onde isso aí levou, entendeu? Ah, tá, ok. Deu mais certo. Ah, de criação de mundo, além do... criação do universo da Marvel. Universo da Marvel e principalmente dinheiro. Eu tenho certeza que o cara que tá lá dentro da DC, agora, entendeu? Esse cara, pá, ele tá felizão que ele vai lançar o filme do Batman. Se chegasse um gênio pra ele falar assim, cara, tu tem três desejos. Talvez o primeiro desejo que ele ia falar era, cara, troca as coisas aqui, entendeu? Me bota pro lado de lá e traz o lado de lá pra cá, porque o que os caras fizeram é muito pica. E eu não queria falar nada, né, mas assim, tem um integrante desse podcast que ele leva muito em consideração uma coisa chamada Oscar. Ele gosta de premiações, ele gosta de frito, ele gosta do leão de ouro, ele gosta da palma de bosta, ele gosta disso aí, entendeu? Barco de Veneza. Ele gosta, ele gosta. E aí, Homem de Ferro, 2008, eu vou ler aqui, tá? Indicado a dois Oscars. Olha. Batman Begins, indicado a um Oscar. Ih, perdeu. Perdeu. Dois a um é vitória. Não, eu adoro quando vê esses argumentos aí. Tá bom, é bom. Ok. O que mais vocês querem? E Batman vs Superman precisaria existir? Esse, por incrível que pareça, precisava muito existir. Mas o problema é que cagaram no pau, né? É. É, pois é, precisava, né? Precisava mesmo, também acho. Caraca. Numa outra realidade, esses filmes aí, o Batman vs Superman, o Esquadrão Suicida lá, que estragou a descer ali no começo desse universo compartilhado aí, bah, podia não existir, né? Esses filmes aí não precisavam. É. É que tá, que a gente vai de volta à discussão do início, né? Precisava existir. O problema é que, do jeito que foi feito, não, né? Não, né? Agora, um filme que precisa existir e vai existir esse ano, Sonic 2. Com certeza. É, com certeza. Vai ser um filme. Com certeza. Filme de videogame sempre dá bom. É, filme de videogame é certeza de sucesso. Ainda mais quando tem muito universo. Não fala de Sonic pra mim. Tem muito universo, né, Miguel? Dá pra explorar, né? Pô, não fala de Sonic pra mim, cara. O Miguel tá maluco quando ele fala que o Sonic não tem um universo rico pra se explorar e muitos fãs. Os caras confirmaram, velho, o spin-off do Knuckles, velho. Já confirmaram? É sério isso? Cara, vai ter spin-off do Knuckles, vai ter spin-off do Sonic Vermelho, velho. Vai ter Sonic até 2043 agora, mano. Ah, rapaz. Tá ficando um universo. E o Mario tá vindo, né? Tá vindo, tá vindo. Vai ter o filme do Mario, pô. Vai ter o Chris Pratt, né? E depois vai ter Mario versus Sonic, né? Vai ter o confronto. Isso aí, ó. Que vai ser melhor do quê? Vai ser melhor que o Byte versus o Superman. Se o Zack Snyder não dirigir, né? Não, porque acabou de sair a notícia aqui que a direção de Mario versus Sonic vai ser de Zack Snyder. É, aí... Ah, bom, aí... Vocês são de sacanagem! Aí não tem o que fazer. Nossa, ver o Sonic em câmera lenta, que contraditório isso. Mas é o único jeito que ele sabe mostrar alguém super rápido e deixar em câmera lenta. É o único jeito que ele sabe fazer isso. É verdade. Ele não consegue. Já pensou quando o Sonic vira pro Mario... Não, o Mario vira pro Sonic e pergunta, né? Você sangra? Não, o Sonic vira pro Mario e pergunta, você sangra? Aí o Mario, só quando eu tô atrás do Mario... Nossa Senhora terminou em baixa. Ah, caralho, velho. Tchau, galera. Falou, falou. Tá, falou. O Lucas contou nossa piada, velho. Piadas que não precisariam existir. Tchau. O Lucas contou isso, eu não sei o que que é, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.